Música Vamos ao Expo TCC Nosso trabalho de conclusão de curso é sobre a corrosão dos aços inoxidáveis austinísticos 304 e o 316L e soldados pelo processo TIG Eu sou a Luana Eu sou o Gustavo E o nosso professor orientador é o professor mestre José Agostinho Cachilhe Lara Venha conosco conhecer sobre os nossos processos Música O aço inoxidável representa 2,2% da produção total do aço sendo 60% da produção mundial representada por aços inoxidáveis de classe austenítica Esses aços possuem diversas aplicações tanto para uso em ambientes industriais quanto para uso doméstico como por exemplo utensílios para cozinhas, tanques de armazenamento, reatores equipamentos que entram em contato direto com alimentos produtos domésticos em geral que demandam resistência à corrosão, entre outros Em janeiro deste ano, reportagens noticiaram a investigação do vazamento dos tanques de uma cervejaria como causa da morte de consumidores Os tanques de produção cervejeira estão expostos a fatores importantes como alta temperatura e contato direto com fluidos A cerveja pode ficar armazenada nesses tanques por até 30 dias dentro do processo de maturação O ponto chave da indústria alimentícia é assegurar uma produção livre de contaminações Os tanques, em sua maioria, utilizam os aços inoxidáveis AISI 304 e AISI 316L por sua resistência à corrosão e por se destacarem como aços de boa saudabilidade Dois fatores determinaram a escolha da solda TIG para este estudo ser uma técnica amplamente utilizada para aços inoxidáveis e atender requisitos sanitários da indústria de alimentos Realizamos 56 pontos de solda subdivididos em 8 corpos de provas com variações de parâmetros e processos para a união via TIG Para cada parâmetro, são 7 pontos de solda que foram encaminhados para diferentes ensaios laboratoriais Os ensaios laboratoriais puderam ser realizados na FSA e em laboratórios parceiros A preparação das amostras contou com os processos de corte a laser, embutimento em baquelite, polimento e ataque químico As amostras foram produzidas com solda autógena e com adição de materiais e passaram primeiramente pelo processo de líquido penetrante para a verificação da existência de fissuras provocadas pelo processo de soldagem Análises de microscopia óptica mostraram as alterações microestruturais na zona termicamente afetada pelo calor da solda O ensaio de microdureza feito ao longo do comprimento do cordão de solda determinou a extensão da região termicamente afetada pelo calor e os efeitos da temperatura no endurecimento das zonas afetadas Esses efeitos podem gerar uma sensitização nos aços inoxidáveis e comprometer sua camada passiva, ocasionando a perda da sua resistência à corrosão O ataque realizado para identificar a zona fundida e a zona termicamente afetada para prosseguir com os ensais de dureza foi a solução Marbo Posteriormente foi revelada a sensitização conforme especificado na norma A262 Em avaliação de resultados, foi detectada a susceptibilidade de propiciar a corrosão intergranular em determinados parâmetros e tipos de aço conforme especificado na norma Metais que trabalham imersos em soluções aquosas tendem a ter uma maior susceptibilidade à corrosão acelerando o processo e ainda mais se o aço perder a passivação por algum fator seja por parâmetro incorreto de soldagem, tempo de aplicação, temperatura de trabalho, falta de manutenção, entre outros A imersão está sendo realizada em temperatura ambiente e com a amostra totalmente submersa e vedada em dietileno glicol, utilizada na refrigeração do tanque e a substância de amarzenamento, que é a cerveja, o qual está sendo substituída semanalmente A ação corrosiva dos parâmetros de soldagem com tendência de oxidação devido à sensitização é perceptível e visível já com 3 semanas Nos acompanhe nas redes para ter maiores detalhes de resultados e obrigado por assistir E até a próxima!